Fala galera, beleza? Aqui é o Doraima do canal Doraima Tech & Products Reviews E hoje eu estou trazendo mais um produto muito legal para vocês Esse aqui é o TX Car Ele é um aparelhinho aqui, a caixinha dele de lado É um aparelhinho que você usa no carro ou na moto Para você poder abrir o portão sem ter que precisar daquele controle Ficar tendo sempre que ter aquele controle Você coloca ele junto com o farol alto do carro ou da moto E aí você ao piscar o farol alto Você aciona o portão eletrônico Eu vou estar mostrando a instalação dele também para vocês Além de estar comentando sobre o produto Numa MT07 2022, numa moto Num carro, no Citroën C4 Cactus E também num outro carro que a gente tem aqui Numa Sportage Então é isso galera, o dispositivo é esse daqui Ele, na minha opinião, é o menor que existe no mercado Não existe nenhum menor do que ele E muito, muito pequeno Eu não conheço outro que seja menor do que ele Nunca vi no mercado As fotos às vezes na internet enganam Mas esse daqui, para mim, é o menor de todos Ele está sendo vendido com tarja verde e com tarja vermelha O tarja vermelha não é a prova d'água Que na verdade é resistente à água Esse com tarja verde é o melhor Ele é o resistente à água Então eu vou estar mostrando para vocês como que eu fiz a instalação no C4 E depois eu vou mostrar para vocês na moto Então aqui no C4 Quais eram as opções? Uma das opções era eu tentar mexer nesse cabo aqui Que eu não consegui nem soltar ele Que me parece ser o cabo do farol E aí fazer a ligação aqui Não consegui fazer isso no farol alto Aí eu escolhi uma outra opção Eu abri aqui a caixa de fusível Peguei o fusível que é o fusível do farol alto E aí eu coloquei uma perninha A perninha vermelha que é do positivo Amarrada na perninha do fusível E recoloquei o fusível do farol alto aqui Aí eu puxei uma extensão de fio preto E trouxe ela cá para o terminal negativo da bateria E aí eu encaixei aqui E ainda coloquei uma presilha de plástico aqui Aquela conhecida como enforca gato Para prender o cabo aqui Então esse foi o método que eu usei aqui Vou tentar abrir aqui para vocês Para mostrar aí Que às vezes fica mais fácil vendo a caixa de fusível Com uma mão é difícil fazer tudo Mas vamos lá Então aqui Essa é a caixa de fusível Aqui está o aparelhinho Ele coube dentro da caixinha sem problema nenhum E aqui o fusível Ele tem um fusível para o farol alto do lado direito E um fusível para o farol alto do lado esquerdo Eu escolhi um dos dois aqui Peguei, tirei o fusível Amarrei o condutor na pontinha da perninha do fusível Enfiei o fusível de volta E é isso E aqui eu fiz uma emenda Com um conector vago Para emendar esse cabo Numa extensão Para ele ficar maior E chegar aqui no terminal da bateria Então esse foi o esquema Para o C4 Vou estar mostrando para vocês Para a MT E para o Sportage daqui a pouco Olha galera Então aqui a gente está na MT-07 agora Bem rapidamente Eu soltei esse parafuso aqui E esse parafuso daqui de baixo Só esses dois parafusos são necessários para soltar essa tampa Dos dois lados Mais nenhum E aqui Nessa parte aqui Esse era o conector de luz do farol E aí eu desconectei ele É só puxar para trás E aí Aparecem esses três pinos Aqui você tem que fazer um teste de polaridade Porque esse controle ele tem polaridade O vermelho é o positivo O preto é o negativo Eu fiz o teste com o multímetro E aqui olhando por trás do painel O lado direito é o positivo E o lado esquerdo é o negativo do farol alto Então essa tem que ser a ordem dos fios que você vai colocar Eu só dei uma dobradinha no fio Enfiei ele aqui no buraco E dei uma dobradinha E agora é só vir aqui E encaixar essa pecinha por cima E já vai ser suficiente para dar o contato elétrico E ter instalado aí o controle Está aqui o controle É bem pequenininho Atrás do farol da MT-07 Beleza? E isso serve para qualquer moto Galera, então eu estou aqui na Sportage Como eu tinha falado para vocês E a ideia Era pegar o fusível aqui pelo manual Que é do farol alto Colocar uma perninha do controle aqui E colocar outra perninha Levando no negativo da bateria Aqui tem o positivo da bateria Aqui o negativo da bateria Fazer essa conexão e deixar Aqui dentro da caixinha de fusíveis O controle Só que qual que é o problema? Esse carro está com um problema elétrico E ele está deixando sempre energizado o fusível Algum problema elétrico aí que não conseguiu resolver Então na Sportage É o mesmo procedimento que eu fiz e mostrei para o Citroën C4 Cactus Mas eu não vou fazer aqui porque não vai funcionar O controle vai ficar energizado direto E aí não teria como usar ele para abrir e fechar o portão Tá bom? Mas o esquema é o mesmo Coloca o controle aqui Puxa um cabinho e prende numa perninha do fusível aqui E puxa o outro cabo do controle E leva para a bateria no negativo Mesmo esquema Tá bom? Então galera Aqui eu estou agora dentro do Citroën C4 Com tudo instalado É o mesmo esquema para moto Para o carro Para dar no mesmo Você vai vir aqui no farol alto A alavanca do farol alto aqui Vai puxar E piscar Você viu que aqui acendeu a luz Você fez isso O portão abre Só isso Aí galera Aqui só para concluir Pisca o farol alto do carro Ele vai abrir o portão E quando você piscar de novo Ele fecha Tá? Espero que tenham gostado Se inscreva aí no canal Quem ainda não está inscrito E até a próxima aí Valeu!